O que o Lula veio fazer nos Estados Unidos? Vá no comentário, diga pra mim o que você acha que o Lula veio fazer aqui nos Estados Unidos. Muitas pessoas acreditam que o Lula está querendo vender Amazônias para os Estados Unidos. Ou quebrar pedacinhos e um pedaço para cada país, acabando com a soberania brasileira. Vá no comentário, diz pra mim o que você acha que o Lula veio fazer aqui. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal, dá uma força pra gente aí. Já estamos chegando a 260 mil inscritos. Muito obrigado você que é inscrito, muito obrigado você que compartilha. Às vezes eu estou dando uma olhada nos grupos de WhatsApp, de Telegram, e vejo que você compartilhou o nosso vídeo. Muito obrigado por esse trabalho. Se a gente compartilhar os vídeos todos os dias, a gente consegue chegar a esses 260 mil. Lembrando a você que hoje é sábado, dia 11, e esse é o primeiro vídeo do dia. Nove da manhã é o nosso primeiro vídeo. Não esqueça de assistir até o final e compartilhe com seus amigos. E espere para o vídeo dois, às quatro da tarde, e o vídeo três, lá pra noite, tá bom? Então vamos lá. O que o Lula está fazendo nos Estados Unidos? A primeira coisa que ele fez foi tirar foto com dois representantes americanos. Ele tirou a foto com um senador e com uma deputada federal. Você sabe quem são essas pessoas? Aqui está o senador, o nome dele é Bernie Sanders. Após o encontro com o Lula, senador democrata, quer que os Estados Unidos atuem na Amazônia. O Bernie Sanders, ele é o líder do Partido Socialista Americano. Isso. Bernie Sanders é o líder do Partido Socialista Americano. E aqui nós temos, com a deputada federal dos Estados Unidos, o nome dela. Ela é conhecida como AOC, que seria a Ocácio Cortez. Americana Ocácio Cortez. AOC. Cara, a AOC é a deputada também que pertence ao Partido Socialista Americano. Então nós temos aqui o Lula, que é um comunista, um socialistazinho indo para o lado mais radical do comunismo, junto com aqui nós temos, no caso, a deputada e um senador socialista. O que nós temos que entender? Nós temos que entender que o mesmo modo dos operantes do Brasil acontece também nos Estados Unidos. As pessoas falam assim, ah, Fábio, os Estados Unidos não têm esquerda. Como que não têm esquerda? O que acontece nos Estados Unidos é que você tem o Partido Democrata, aí os democratas separam, por exemplo, os socialistas e dizem que os socialistas são de extrema esquerda, mas o Biden é um moderado. Que moderado? O Biden está envolvido em corrupção, está envolvido em vários escândalos nos Estados Unidos, mas eles têm que criar um grupinho para dizer que é de extrema para que eles sejam vistos como moderados. É tipo o pessoal no Brasil. O pessoal é um puxadinho do PT. Só que o pessoal é o que o PT transformou como algo para eles dizerem que é de extrema esquerda para que as pessoas acreditem que o PT é algo moderado. É uma armadilha, uma armadilha total. Então, nos Estados Unidos, nós temos os partidos socialistas e é um tremendo de um problema. Então, a primeira foto do Lula foi com esses. Aí nós tivemos ele visitando o Biden e, no caso, a esposa, a Janja, visitando a Jill Biden. A Jill Biden fingiu que estava com dorzinha de cabeça e não quis conhecer a primeira dama brasileira. Bom, dizem que foi uma dorzinha de cabeça, outros dizem que é porque realmente ela não quis. Vá no comentário, diz para mim, por que você acha que a primeira dama americana não quis se encontrar com a primeira dama brasileira? O que você acha que aconteceu? Você acha que realmente foi uma dorzinha de cabeça? Bom, vamos lá. Então, tem essa matéria aqui. Deixa eu botar essa matéria aqui para você. Que é interessante essa matéria aqui. Então, nós temos aqui essa matéria que está no Poder 360. Estados Unidos oferece 50 milhões para fundo da Amazônia. Então, está aí, os Estados Unidos. O Lula, que é um comunista do bloco comunista, recebeu 50 milhões do fundo da Amazônia. Eu e você, nós sabemos que não existe almoço grátis. Não existe doações. Então, se o Biden está dando esse dinheiro para o Lula, é porque tem algum propósito. Alguma coisa ele quer em troca. E o medo do povo brasileiro é exatamente esse. É que o Lula agora vai vender a sua alma, vender a soberania do Brasil para os outros países, fazendo pedacinhos da Amazônia. Muitas pessoas acreditam que a Amazônia é muito rica. E a preocupação não é verdadeiramente porque é o pulmão que inventaram. Todos nós sabemos que o pulmão do mundo está nos oceanos. Mas eles inventaram que a Amazônia é o pulmão do mundo. Que eles querem o verde. É que o verde é importante. Mas nós sabemos que a intenção não é bem essa. A intenção não é bem essa. Existem questões na França, que eles têm a competição dos agricultores. Existe a Europa inteira com essa competição. E também muitas pessoas acreditam que na Amazônia existem muitas riquezas. Eu estou para fazer um vídeo com vocês lá no nosso canal de geopolítica sobre essa General Quatro Estrelas aqui nos Estados Unidos, que ela fala das riquezas que existem ali no Brasil, no Uruguai, na Argentina. E que a China e o mundo estão de olho nisso. Então é interessantíssimo o vídeo dessa general, que ela fala das riquezas que existem no Brasil, das riquezas que existem ali. Descobriram agora uma quantidade enorme de petróleo na América do Sul. Tudo isso acontecendo nos nossos olhos. E eles querem que a gente acredite que, na verdade, esses países estão preocupados com árvores, com folhas. E é meio difícil da gente cair nessa conversa mole de que isso é realmente que eles estão preocupados. Então o povo brasileiro está de olho. A gente está vendo o que o Lula está fazendo. Nós sabemos que o Lula não é um aliado aos Estados Unidos. O Brasil, sim, é aliado aos Estados Unidos. Mas o Lula, não. O Lula é aliado à Rússia. Ele é aliado à China. É aliado à Venezuela, Nicarágua. Os lugares onde estão os ditadores. Esse é o lugar do Lula. Ele está aliado junto a esses. E também eu vou botar aqui para você dar uma olhada um pedacinho do vídeo desse general 4-estrela, que ela é responsável pelo sul do mundo. na Iper-América do Sul, América Central. Dá uma olhada nesse vídeo e você vai entender. Eu vou botar a legenda em português para você entender. E depois a gente vai tentar fazer um vídeo traduzindo para você tudo o que ela falou para você ter uma ideia. Tá bom? Então assiste esse vídeo até o final aí sobre o que ela vai falar. Se eu falar com o meu número 2 adversário em região, Rússia. Eu tenho, claro, os países de Cuba, Venezuela e Nicarágua com relação à Rússia. Mas por isso que essa região importa? Com todos os seus recursos ríos e ríos ríos com todos os elementos. Você tem o Lithium Triangle, que é necessário para tecnologia hoje. 60% do mundo de Lithium é no Lithium Triangle. Argentina, Bolivia, Chile. Você tem o maiorelos de água, Light Sweet Crude, descobrindo de Guiana a ano de um ano a ano. Você tem o Venezuela de água, com o óleo. Copper, gold. Nós temos o Amazon, Lungs do mundo. Então é isso aí, galera. Muito interessante o que ela falou, que você tem um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Eu te vejo amanhã. Tchau, tchau.